Onde é que se meteu? Ah, ali! A chaminé! Oh, não! Está a entrar dentro de casa! É melhor irmos até lá abaixo antes que devore mais alguma coisa! Não está na lareira... Então, onde é que está? Bolinha! Cuidado! Desculpa, pequenina! Tens de ter cuidado perto desta coisa! Não sabe o que está a fazer! Ficas a salvo aqui em cima! Então comeu a comida de gato? E a tigela? A minha pequena invenção é um grande problema! Temos de pará-la! E acabou de entrar na cozinha! Oh, onde é que está agora? Ah, Spidey? Está no teto, atrás de nós! Agora conseguimos pará-la! Vão, teias, vão! Também come teias? Não largues! Parece que eu fiz bem demais a devorar coisas! Esta experiência não correu nada como eu esperava! A caixa de música da tia mãe, não! Seria horrível se devorasse isto! E que tal aquela coisa? Ah, eu gosto daquele ioiô! Mas a caixa de música da tia mãe é única! Temos de nos despachar antes que a bolha ou devore! Temos de deixar a caixa de música num lugar seguro! Oh, não! Parece que está a ganhar velocidade! Eu não esperava que se mexesse tão depressa! E agora não para de me perseguir! Oh, não! Os meus livros! E a caminha de gato da bolinha! Desculpa, bolinha! Ah, nós compramos-te outra cama de gato novinho em folha! Temos de tirar a bolha daqui antes que devore tudo o que está dentro de casa! Acho que tive uma ideia! Devora tudo o que tiver pela frente, certo? Posso fazer um rasto de comida de gato até à porta e a bolha deve segui-lo! Boa! Eu abro a porta! Ei, bolinha! Anda cá a buscar! Muito bem! Agora está um enorme saco de comida de gato ali fora! Vai fazê-la sair daqui! Ah, parece que é grande demais para passar! Talvez possamos empurrá-la! Acho que não é seguro tocar-lhe! Hum, e se eu usasse o meu poder de picar-de-aranha? Achas que isso podia desligá-la? Ah, vamos descobrir! Que interessante! Acho que resultou! Não está a fazer nada! Boa! Vamos empurrá-la lá para fora! Aqui vamos nós! Ah! Muito bem! Agora só tenho de a levar de volta para a base de aranha! E posso arranjá-la ou dissolvê-la e fica tudo com mudantes! Ah! Ou talvez não! Parece que a minha picada só solta por alguns momentos! Tem de haver alguma maneira de pará-la de vez! Agora vai a caminho da rua! Ela não consegue devorar um carro, pois não! Não vamos deixá-la! Dá-lhe outra picada? É para já! Ora bem! Enquanto não consegue devorar nada, vamos levá-la de volta ao quintal! Escusa-te de se preocupar, minha senhora! Temos a situação sob controlo! Subscreve para mais vídeos e não percas Disney Junior para ver as tuas séries preferidas! Spidey e a sua super equipa! Não disse nem Junior!